Irmãos, eu venho falar de Gênesis capítulo 3. Irmãos, alguns de vocês devem ter lido a Bíblia todas, alguns de vocês devem saber o que fala na Palavra de Deus na Bíblia. Então, no Jardim do Éden, Deus plantou a árvore do fruto bom e a árvore do fruto proibido. Então, a serpente, a cobra, vendo ali Eva admirando aquele fruto da árvore proibida, perguntou-se, por que eles não comeriam daquele fruto? Porque Deus não tinha permitido. Deus deu todos os outros frutos para eles comerem, de menos o fruto da árvore proibida, que era a maçã. Então, daquele fruto da árvore proibida, eles não podiam comer. Ó, e diz, e diz a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim, comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, diz Deus, Então, a serpente diz a mulher, certamente não morrereis, Porque Deus sabe no dia em que dele comer-de, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, Deus falou que não era para comer do fruto. Então, Eva, a mulher de Adão, ela comeu do fruto, pegou o fruto proibido e comeu. E deu para Adão comer. Então, quando eles comeram, eles sentiram a presença de Deus. E antes deles comerem do fruto, eles viviam nus, sem roupa. Então, eles não tinham vergonha de ficar sem roupa, porque eles não sabiam o que era o pecado, antes de comer o fruto. Então, depois que eles comeram o fruto, que eles sentiram a presença de Deus, Adão logo se escondeu no meio dos arbustos, no meio das árvores. E Deus procurando Adão, Adão, aonde tu estás? E Adão falou, estou aqui. E aí, Deus falando, por que vós estáis aí? Aí, porque estou nus. Então, eles não sabiam o que era o certo, o que era o pecado, o que era do mal. Então, do fruto que comeis, que trouxe o pecado. E Deus, ó, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que foram tomados. E havendo lançado fora o homem, pois querubins, ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inframada, que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, Deus colocou os querubins e uma espada para guardar a árvore da vida, para que nada pudesse entrar e nem ficar ali querendo rodear para entrar, caçando brechas para entrar, para ir até a árvore da vida. Então, irmãos, devemos prestar atenção nas coisas de Deus, devemos andar certinho na palavra de Deus. E, igual falei nos outros áudios, se algum irmão quiser explicar da palavra para mim, se algum irmão quiser conversar sobre a palavra, estou à disposição. A paz do Senhor Jesus a todos. Fiquem com Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos.